Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra gente fazer um gameplay aí do Fórmula 1 2018. É isso aí pessoal, vocês viram aí a apresentação, show de bola né, muito da hora e estamos aqui em Fórmula 1 2018, é estranho né, porque a gente tá acostumado a jogar tipo FIFA, PES, esses jogos de esportes né, na maioria, sai tipo 19 tá saindo agora né, mas no Fórmula 1 não né, ele espera e ele geralmente lança no final do ano. Assim, do próprio jogo pra jogar a temporada né, então tipo, a gente vai jogar essa temporada que passou agora da Fórmula 1 e não a temporada que vai vir né, então, pô, é bem legal e pô, são jogos assim que o gráfico desse jogo é absurdo né. E olha aqui, a gente começa aqui já podendo criar um piloto aqui na Fórmula 1, olha que da hora, vamos ver o avatar, dá pra fazer uma mulher ó só e dá pra fazer o Brandon Lee. Quem é esse cara, deve ter ganho alguma promoção né, tá né, vamos com esse aqui, sei lá, o cara de mexicano, da hora, dá pra escolher o nosso capacete, tem algum do Brasil, vamos com esse aqui né, parece, lembra um pouco, lembra um pouco do Ayrton Senna. Ah, dá pra eu mudar as cores, deixa assim mesmo vai, tá da hora, nacionalidade, brasileiro óbvio, número do piloto, pô, eu não lembro o número do Ayrton Senna, que bosta, como eu sou burro né, mas vamos, vamos, 69 então. Tá aí, estamos aí, 69, capacete brasileiro, nome vai ser Jairton Senna. Beleza, tá aí, criamos o nosso avatar, mas eu quero jogar, vamos jogar, já passei 3 horas aqui, é, não, não quero jogar carreira, não tem tempo, vamos jogar um, ah, aqui, um grande prêmio, vamos lá, carros modernos, carros clássicos né, carros clássicos, eu não acompanho mais muito a Fórmula 1, vamos ver aqui, é o Ferrari de 76, McLaren de 76, cadê? 79, tá muito velho, cara, mas não, 88, essa aqui, essa aqui, eu acho que o Senna chegou a correr na de 88, eu não lembro, de 91 eu acho que ele correu né, a Williams, Ferrari, olha que da hora mano, Ferrari 2002, essa aqui é a do Schumacher né, da hora também, vamos pegar a McLaren, eu não sei agora, acho que é de 91, eu acho que o Senna tava em 91 na McLaren né, eu não tenho certeza agora também, mas vamos com essa, eu lembro desse carro. Vamos lá, a gente pode jogar aqui em Melbourne, tem todos né, cara, isso aqui é coisa que você já pode esperar aqui desse jogo né, Austrália lá em Melbourne, tem o do Bahrein, tem o Bahrein curto, tem o Bahrein reduzido, olha só o traçado curto, legal, isso que eu não sabia que tinha, tem na China lá, Xangai, Azerbaijão, na Espanha, esse tipo de Barcelona, Mônaco né, grande conhecido, Galvão Bueno, adora esse circuito, tá ali também, no Canadá tem agora, olha só, esse aqui eu não tinha visto ainda, na França, na Áustria, Silverstone óbvio né, tem também aqui Silverstone curto, da hora, Alemanha, Hockenheim, tem também aí, Ungarong, que você não conheço, tem todos aqui, Monza, vamos correr né, vamos aqui, Brasil, Autódromo, José Carlos Pace, ou também, como é que é que se chama aqui, é o... É, como é que é o nome, caralho, como é que é o nome velho, Interlagos, nossa senhora velho, Interlagos, eu sou uma mula também né, mas vamos aqui, vamos correr em Interlagos, é isso aí, tá aí, só não entendi porque eles não botaram o nome de Interlagos ali né, tá tipo o nome do lugar mesmo, mudou o nome lá de Interlagos, porque a gente ainda aqui chama de Interlagos né, será que mudou o nome oficial, não sei, mas bora lá, vai começar, e olha aí, Os caras fazem tipo uma apresentaçãozinha, vamos ver como é que é, é, como se fosse a transmissão, ah que massa, tem a narração e tudo, há esse tempo que eu não jogo o jogo da Fórmula 1, cara, Chuva, ainda vamos correr na chuva, o Barrichello gostava da chuva né, a única hora que ele corria bem né, Muito massa, veio aqui o seu, né, o cara falando com você, que acerto do carro, não vamos acertar o carro, deve dar, vamos ver aqui, nossa, dá pra fazer um monte de coisa aqui, Esse é um dos jogos mais complexos de corrida que tem, mais realistas, se você botar aí ele no manual, ele é um simulador basicamente cara, é muito bem feito, E outra coisa, eu não vou acertar nada aqui, porque eu sou horroroso nesse tipo de coisa, então vamos deixar o mais assistido possível aqui, Não vou jogar no manual, vamos, vamos aqui e cara, eu sou ruim em jogo de corrida, então né, já entendam isso, e vamos lá, vamos direto, vamos iniciar a corrida, Uma coisa que a gente precisa ver é o gráfico, não, eu quero mudar essa câmera, como é que eu mudo a câmera, como é que eu mudo a câmera? Vamos, eu não sei como é que eu mudo a câmera, e agora? Não, o que é isso? Não, meu Deus, vamos, 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 sai, sai, já passei um, na verdade eu não deixei que ele passasse né, Eu quero mudar a câmera, jogo, eu não sei onde é que muda a câmera, será que era o, no, 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 aqui? Ei, laia, não, aqui é tipo replay, que isso, não, 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 para de fazer replay, vamos lá, aí ó, tomei, o que é isso? O cara bateu tanto em mim, mano, o cara bateu em mim de propósito, mano, olha lá, que absurdo, opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, você viu que saiu antes o bagulho, né, olha lá, ó, vamos lá, vamos tentar correr de novo aqui né, Vamos ver se dessa vez não batam em mim, deixa eu ver, eu não consigo mudar a câmera, cara, eu quero mudar a câmera, mano, entrei aqui, consegui o tracejado, o que é isso de novo, cara? Oh, 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 não dá não, 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 eu fiz você virar, vai tomar, vou tomar punição, eu, 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 eu vou tomar, ah, vai tomar banho, não, não, vamos conversar de novo isso aqui, pelo amor de Deus, cara, deixa eu ver, Aê, tem que vir aqui no menu, pô, aí é zoado Pronto, consegui, eu gosto de jogar jogo de corrida assim, vamos lá Vambora, vambora, eu consigo ter mais visão, vai, já fechei aqui Então tá, então eu vou por dentro Todo mundo já me passou Vamos 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 lá, vai, Quesada, acelera, Quesada Olha aí Muito massa isso, sair essas vozinhas do controle, cara Isso é uma coisa só do Playstation, né Só no Play 4 que a gente vai ter esse tipo de coisa Nossa, nossa, perdi o controle do carro Não Não E o cara bateu em mim Vamos alterar a estratégia Eu sou muito ruim nesse tipo de jogo Ó Vamos lá Vamos lá, na reta, olha só, olha a velocidade Olha lá, agora conseguimos voltar, hein Vamos lá A gente freia em cima Não dá pra frear em cima aqui É, eu tô acostumado com jogos tipo Need for Speed Então coisa mais, né Que é mais arcade, tá Esse aqui Como eu sou ruim, cara Vamos lá, vamos lá Estamos quase completando a segunda volta É nóis Nossa, a gente tá muito longe de todo mundo Não, eu vou bater de novo, não Beleza, consegui na área de escape Flávio Neves está fora da corrida Beleza, não vou ficar em último Não, eu vou ficar em último Outros estão fora da corrida Show de bola Caramba, legal que a minha diferença pro próximo, né O cara que tá na minha frente é só de 29 segundos, tá ligado É só isso, né E agora eu fui olhar Agora eu passei do limite da pista Ah, que legal Ó lá Já tô conseguindo ver alguém, já, ó Vamos lá, vamos tentar fazer uma ultrapassagem Hum, deixei sair, que merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Baixei pra 15 segundos a diferença em uma volta, hein Tá bom, tava 29, pô Baixei 14 segundos a diferença Vem Barnes Ah, não vai dar Ele também tá acelerando pra caramba Vamos lá Vai, vai Vai, Jairton Não Não Filho da mãe, cara Vai cagar, cuidado com o carro Vai com a minha vida, cara Tô correndo a 300km por hora Que porra Ó, pelo menos um brasileiro ficou nos três melhores, né Ficou em terceiro, acho Ficou de bola Tá aí, conseguimos A gente ficou em A gente não pontuou Que bosta Pontua só a partir do décimo colocado, né Óbvio E a gente ficou em décimo sexto Pois é isso aí, pessoal Esse aqui foi Fórmula 1 2018 O jogo acabou de sair aí Faz pouco tempo Acho que saiu ontem Se eu não me engano É... E tá aí, é muito legal Eu sou horroroso Não deixem o meu gameplay aqui Mostrar pra vocês Mas o jogo é muito divertido É... Pra você que gosta de Fórmula 1, então Meu Deus do céu, né É sensacional Tem esse modo carreira Que você cria o seu próprio personagem Você vai evoluindo e tal Tem também o modo normal pra você jogar Igual eu fiz aqui, né Você escolhe um grande prêmio Você pode jogar com carro velho Pode jogar com carro novo Então é muito legal Esse tipo de coisa Ele é muito completo, né, cara Você viu ali Eu pulei bastante coisa Mas dá pra você jogar Q1, Q2 Dá pra você jogar A disputa lá de pole position, né, cara Então ele é muito completo mesmo É um dos jogos mais completos De corridas que tem, né A única coisa é que ele é só Da Fórmula 1, né Ele é focado aqui nisso E eles fazem isso muito bem Os gráficos são excelentes A narração ficou muito legal Esse negócio de sair a vozinha aqui Do controle É legal, cara Pra você poder ver ali Porque você viu ali Eu tinha opções, né Eu apertava o L1 ali Eu conseguia ter várias opções Pra escolher a estratégia Ah, se eu vou parar Em qual corrida Em qual volta Em qual volta que eu vou fazer O box e tal Então é muito completo É um jogaço Esse é um dos jogos Que sai anual Aí eu reclamo muito De jogo anual Mas esse é um dos que é feito Com muito carinho Muito esmero E, cara É show de bola A Fórmula 1 2018 É um jogaço E vale a pena vocês Darem uma observada E dar uma olhada Dar uma testada Que é muito hora Se você gosta de jogo de corrida É um dos melhores Que tem no mercado Com certeza, né Mas então é isso É isso que eu tinha Prazer pra vocês aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Quão ruim vocês acham Que eu sou Deixa aí Vamos ver quem consegue Ser mais criativo Em definir o meu nível De ruindade Beleza? Então é isso aí Não mais também não esqueça De deixar aquele joinha Maroto aqui pra gente Na divulgação desse vídeo De se inscrever no canal E acompanhar nossos outros vídeos E também de seguir As nossas redes sociais Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também aquele delicioso Uau! Um abraço pra todos Um abraço pra todos